Vereador Marquinho da Ana, hoje, distrito do Aruaru, uma obra importante, foi dada início, através dessa ordem de serviço, projeto tão sonhado, inclusive eu conversando com o nosso amigo Claudio Maroca, dizer que é uma obra, um empenho grande dele ali, junto à gestão do prefeito Wanderlei, e essa execução, com certeza, a partir de hoje, um pontapé inicial. Uma grande obra, mais uma grande obra, através da gestão, chegando para a comunidade e distrito do município. Diário Vale de Sarau, Elton, boa noite, amigo. Boa noite, meu amigo Elton, boa noite a todos que fazem o Diário Vale de Sarau, é um prazer estar aqui conversando contigo, no distrito de São João do Aruaru, um distrito que eu me sinto em casa, um distrito que sempre nos acolhe muito bem, de pessoas hospitaleiras, de pessoas que só pensam no desenvolvimento desse distrito, e nada mais do que justo, a gente está aqui hoje, junto com o prefeito Wanderlei, na assinatura de uma ordem de serviço, que vai contemplar esse distrito à altura. O Elton, para você ter noção, é a maior obra da gestão do prefeito Wanderlei, depois das obras de asfalto de estrada, depois da obra do asfalto de Juazeiro da Quintina, depois da Santos Dumont, eu acredito que se minha memória não faz... A doutora também daqui foi uma obra bastante considerada. A doutora é uma obra grande, mas uma obra da gestão do prefeito Wanderlei de quase 4 milhões de reais, e esse estádio do Aruaru é que era muito cobrado. Cobrado com razão, o prefeito Wanderlei Nogueira assumiu o compromisso, e mais um compromisso sendo honrado pela gestão do prefeito Wanderlei. Então, eu fico feliz, enquanto vereador, oito anos de parceria com essa gestão, e oito anos entregando benefícios à população. Além desse estádio, está prestes a ser retomada as obras de pavimentações, em Paralelo Epípedo, aqui em várias ruas do Aruaru. A conclusão do posto de saúde, que vai ficar praticamente um mini hospital. O prefeito Wanderlei hoje anunciou que as cirurgias de catarata, quando houver um mutirão em junho, em Morada Nova, também virá aqui para o Distrito de São João do Aruaru. Então, assim, a gente fica feliz de saber que defende uma gestão que tanto tem feito pelo povo de Morada Nova. Com relação à sua ida à Brasília, inclusive um vídeo seu com o Camilo, com José Nobre Guimarães e o prefeito, os frutos dessa viagem, além daquela declaração política de apoio à sua pré-candidatura. Bom, eu acho que não existia nenhuma dúvida de que o nosso partido ia estar somando forças à nossa pré-candidatura. O Camilo Santana, Guimarães, Lula, Elmana, enfim, são todos do PT e que defendem fortemente a nossa pré-candidatura. Pode ter certeza que nosso partido irá unir esforços para que a gente desenhe aí de uma forma muito positiva essa sucessão do prefeito Wanderlei. Morada Nova é uma cidade estratégica, não para nós, mas para o partido e para o desenvolvimento do Vale do Jaguaribe. e a gente sabe das nossas responsabilidades. Então, vamos continuar aqui com o pé no chão, com muito trabalho e muita humildade. Na última conversa que tivemos, a Bia ainda não era a sua candidata à vice nessa pré-campanha sua pela escolha do partido. A entrada da Bia, a chegada dela e o fortalecimento do grupo. Como é que está o andamento? Olha, a presidente Bia é uma mulher forte que todos nós conhecemos, a gente sabe da sua força. Hoje mesmo, lá na Câmara Municipal, a Bia tem mostrado para que veio, mostrado a força da mulher. Essa sim é uma mulher de luta ao longo de toda a sua história. Trazendo depois da sala do cidadão, hoje, a primeira Câmara do Estado do Ceará que está recebendo um posto avançado do Detran. Então, é para facilitar os serviços dos moradores novenses e desafogar também a sede do Detran de Morada Nova. Marquinho, e demais projetos, demais ações que a Câmara tem feito, que tem realmente marcado a gestão da Bia e com certeza avança ainda para 2024? Com certeza. Muitas coisas ainda estão para acontecer. O presidente de hoje, em conversa comigo, já me informou que vai tentar modernizar os gabinetes dos vereadores, porque a gente precisa. Eu, enquanto presidente, eu fiz uma grande reforma. Nós fizemos uns gabinetes adequados para os vereadores e para receber a população, mas que ainda falta, para dar mobília, e a presidente já se comprometeu. Para que é isso? É só para deixar bonita? Não, é para a gente poder desempenhar um trabalho melhor, para poder receber melhor cada um munícipe que vai lá na Câmara Municipal para a gente atender. Então, assim, nós temos a obrigação de tratar bem as pessoas. Eu, enquanto presidente da Câmara, eu deixei um legado de humanização de trabalho. E a Bia tem dado continuidade como ninguém. Eu sei que você tem acompanhado o momento difícil que viveu Morada Nova na questão do alagamento de algumas ruas. E depois que o governador veio a Morada Nova, foram começados uns projetos implementados. Como é que está o andamento pelo que você tem acompanhado? O projeto está em fase de formatação. Engenheiros da Secretaria de Recursos Hídricos, da SRH, estão fazendo esse projeto de drenagem de águas. A gente espera que o mais breve possível conclua, porque o governador tem um compromisso de executar esse projeto. Deixamos para as suas considerações. Só abraçar você e cada um dos morados novenses e aproveito a oportunidade e desejar um feliz Dia das Mães para cada uma mãe, mesmo após a data, mas todo dia é Dia da Mãe. Já que a Arua Araújo também está comemorando. Com certeza. Agradecendo aos nossos colaboradores, laboratórios São Luís, serviços ambulatoriais, com todos os tipos de exames, Jerusalém Funerais, tranquilidade para viver o hoje. A Vale Telecom tem o melhor plano em internet fibrótica para você. Farmácias bons amigos, melhores produtos que você precisa para cuidar da sua saúde. Limão Ferro, tudo em material para construção e ferragem em geral. E Betânia Lácteos, simplesmente a melhor. E Betânia Lácteos,